Nas decisões que tomaremos, é importante também estarmos atentos para os falsos dogmas e as verdades. Vejam, por exemplo, senhoras e senhores, o preconceito de muitos ambientalistas, na maioria estrangeiros, em relação à geração hidrelétrica de energia, não reconhecendo, inclusive, sua condução como energia renovável, não podemos aceitar. Nós sabemos que o regime das águas é renovável e sabemos também que as hidrelétricas no Brasil é tida como um meio de energia, um dos mais limpos no mundo. É preocupante, afinal, parece-me evidente que a energia gerada a partir da água é renovável e limpa, especialmente quanto à geração térmica a partir do carvão, do petróleo e do gás, quais são fortes poluentes, principalmente emissores de gases nocivos à camada de ezônio. Estes são combustíveis utilizados para a geração de energia nos países de primeiro mundo, e principalmente os europeus e também norte-americanos, e que têm como principal base da geração de energia combustíveis fósseis e o carvão. Porém, preocupa-me ainda mais saber que, mesmo sendo o quarto maior produtor do mundo de hidreletricidade, o que demonstra a grande experiência que já temos nessa área, o Brasil ainda possui um potencial extraordinário de exploração hidrelétrica. Utilizamos apenas um terço, senhor presidente, das nossas possibilidades e muitos continuam insistindo em condenar essa alternativa. Outros desses mitos que me foi o objetivo de interessantes reflexões por parte de palestrantes na cidade de Foz do Iguaçu foi o atual momento de condenação das usinas hidrelétricas de reservatórios. Ora, senhoras e senhores senadores, não serei eu que defenderei que todas as nossas futuras usinas sejam como a Itaipu, porém também me parece equivocada a tese de que mais nenhuma será. Na verdade, penso que o desafio que temos para a frente é de ter um bom senso e a racionalidade necessária para debatermos, sem preconceitos, as melhores escolhas para o país. É inegável a necessidade de gerarmos mais energia no futuro e, para tanto, decisões deverão ser...